Fala galera, beleza? Professor Gustavo de novo aqui com vocês e vamos para mais uma correção de vestibular dessa vez da minha querida Universidade Federal de Santa Catarina, a famosa UFSC. Pra quem não sabe, eu sou formado em Biologia pela UFSC, tenho mestrado em Ecologia também pela UFSC. Que saudades que eu tenho dessa baita instituição, nessa baita cidade. A UFSC, pra quem não sabe, foi considerada recentemente a nona melhor universidade da América do Sul. Cara, que saudade que eu tenho de lá. Lembrando que o vestibular da UFSC é um vestibular unificado, você faz a mesma prova para concorrer a uma vaga na UFSC e também na Universidade Federal da Fronteira Sul, que possui campus aqui, tanto em Santa Catarina, quanto no Paraná, quanto no Rio Grande do Sul. Dividir essa correção em duas partes, na primeira parte a gente vai fazer quatro questões, na segunda parte seis questões. Mas nessa primeira parte aqui, os assuntos abordados serão Ecologia, Zoologia, Citologia, Genética e Fisiologia. Se liga porque as questões são boas. Beleza? Bora pra primeira questão então. A questão 31 daquela prova, que é a primeira questão de Biologia, era uma questão de Ecologia e falava o seguinte. O Diário Oficial da União, de 22 de julho de 2019, publicou a listagem de 51 novos agrotóxicos liberados no Brasil e informações técnicas de cada um, como a classificação de acordo com a toxicidade e a periculosidade ambiental, conforme esquematizada a Brastio. Então tem a tabelinha aqui, de acordo com a toxicidade, os agrotóxicos eram extremamente tóxicos, altamente tóxicos, mediamente tóxicos ou pouco tóxicos. E de acordo com a periculosidade ambiental, esses agrotóxicos podiam ser classificados em altamente perigoso, muito perigoso, perigoso ou pouco perigoso. Vamos dar uma olhadinha no que a questão pergunta. Em relação aos agrotóxicos, é correto afirmar que, bora lá, a utilização de um predador ou parasita de determinada praga, a escolha da época para o plantio e a colheita, bem como a manutenção da vegetação natural de áreas próximas às lavouras, são medidas que aumentam a necessidade do uso de agrotóxicos. Cara, não, né? Muito pelo contrário, todas essas medidas reduziriam a necessidade da utilização do agrotóxico. Então o fato de você utilizar controle biológico, então, ah, eu quero acabar com uma praga, com um inseto que é praga, ao invés de utilizar um agrotóxico, você poderia ter um controle biológico, um predador ou um parasita, como ele bem menciona ali. A questão de manutenção da vegetação natural em áreas próximas também facilita a existência desses controles naturais, desses predadores. Cara, então, essas medidas seriam as principais, as fundamentais que a gente tem que ter pra poder diminuir a quantidade de agrotóxicos utilizados. Portanto, errada ali a 01. A 02 fala, na produção de alimentos orgânicos, utiliza-se a metade da quantidade de agrotóxicos recomendada pelo fabricante. Não também, hein, galera? A produção de orgânicos, ela não utiliza agrotóxicos. Então, pra receber um selo de orgânico, ele não vai utilizar ali agrotóxicos, portanto, totalmente orgânico ali, não é aquilo ali de utilizar metade. 04. O uso inadequado de agrotóxicos pode levar à seleção de insetos resistentes. Perfeito, é o que acontece. Na verdade, a gente tem hoje um grande número de pragas resistentes aos agrotóxicos, por quê? Por seleção. Os agrotóxicos vão sendo utilizados, os insetos mais sensíveis, mais frágeis, as pragas mais sensíveis, mais frágeis morrem, e as mais resistentes sobrevivem. Essas que sobrevivem vão se reproduzir, fundar novas gerações, passar essas características de resistência para os seus descendentes, e com o passar do tempo, os agrotóxicos vão fazendo a seleção das pragas cada vez mais resistentes. Então, corretíssima esse item aqui, vamos assinar lá. 04. Beleza, correto. 08. Uma medida para prevenir a eliminação dos polinizadores é evitar a aplicação de agrotóxicos na época de floração das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Ah, tá de sacanagem, né galera? Você que entende tudo de botânica, eu sei disso, sabe que essa está errada, porque o único grupo de plantas que possui flores é o grupo das angiospermas. Portanto, não tem flor nem na briófita, nem na pteridófita, nem na gimnosperma, errada 08. 16. Entre os possíveis prejuízos ambientais causados pelo uso de agrotóxicos, pode-se citar a contaminação dos lençóis freáticos e a redução ou a eliminação de polinizadores. Perfeito, galera. Os agrotóxicos são altamente poluentes ali para o solo, para os copos aquáticos, ele pode infiltrar no solo, contaminar lençóis freáticos e, é claro, esses agrotóxicos acabam afetando populações de polinizadores. Inclusive, essa é uma das causas da diminuição das populações de abelhas. Correta 16. 32. A degradação de alguns agrotóxicos é muito lenta no ambiente, o que favorece o acúmulo dos seus componentes nos seres vivos ao longo das cadeias alimentares. Perfeito, esse é um assunto que cai bastante nas provas. Vamos lembrar ali, quando nós temos algum tipo de substância que não é biodegradável, ou é pouco biodegradável, ela vai acumular dentro do corpo dos seres vivos. Esse processo de acúmulo de uma substância dentro do organismo de um ser vivo ao longo do tempo é chamada bioacumulação, dentro de um organismo ao longo do tempo. Esse acúmulo cada vez maior ao longo das cadeias alimentares, esse aumento, essa amplificação, é chamada de magnificação trófica ou biomagnificação. Beleza? Corretíssima, apontando a 32. Plantas transgênicas possuem a composição do DNA alterada por receberem altos níveis de agrotóxicos. Pô, galera, ele está querendo falar que uma planta transgênica vai surgir porque recebe altos níveis de agrotóxicos, isso altera o DNA dela? Ou, ele está dizendo que as plantas transgênicas elas vão ter o seu DNA alterado pelo agrotóxico? Não, não é isso que acontece, tá, galera? Na verdade, olha só o problemão que rola aqui no Brasil. Plantas transgênicas, você sabe que são plantas que recebem genes de outras espécies, isso é um ser transgênico. E o que acontece é que muitas vezes essas plantas transgênicas são produzidas para resistir a pragas. Beleza, isso talvez faria com que precisasse usar menos agrotóxicos, já que aquela planta naturalmente resistiria a pragas, mas o que acontece muito no Brasil é a criação de plantas geneticamente modificadas para resistir aos agrotóxicos. Então, é utilizado uma dose cada vez maior de agrotóxico, a planta fica bem e tudo ao seu redor vai morrendo. Então, é altamente prejudicial à saúde, porque a gente usa mais agrotóxico, porque aquela planta geneticamente modificada resiste a ele. Problemão, né? Mas é isso, galera, a questão 31. O gabarito, portanto, vai ser 32, mais 16, 48, mais 4, 52. Beleza? Tranquilinho? Bora para a próxima. Ih, rapaziada, a questão 32 trazia uma porrada de heredograma ali. Meu Deus, nós vamos ver essa questão slide por slide, item por item. Beleza? Vamos lá. Cada heredograma abaixo representa uma história familiar relacionada a determinada doença rara do ser humano. Aí vem uma informação importante, galera. Cada um desses heredogramas, cada doença, cada uma proveniente exclusivamente de um modo de herança diferente. Ou seja, cada um dos heredogramas representa uma doença que tem um modo de herança diferente. E aí, repara uma coisa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 heredogramas. E olha quantos modos diferentes de herança ele vai poder falar aqui. Autossômico dominante, 1. Autossômico recessivo, 2. Ligado ao Y, 3. Recessivo ligado ao X, 4. E mitocondrial, 5. Então, nós temos no enunciado 5 tipos de heranças e temos 5 heredogramas. Então, é óbvio que o que a questão vai perguntar e você vai ter que achar ali é qual heredograma representa cada um daqueles tipos de herança ali. É isso, tá, galera? Os indivíduos que possuem uma dessas doenças, independentemente da herança, são destacados nos heredogramas com símbolos cheios. Então, esses indivíduos que estão preenchidos aí de cor escura, eles são os indivíduos que possuem as doenças, seja lá qual for a doença ou qual o padrão de herança. Beleza, galera? Então, o que a gente vai fazer agora? Tem gente que já podia, foi como eu fiz, quando vi essa questão pela primeira vez, eu já bati o olho em todos os heredogramas e já fui classificando qual que era o padrão de herança, escolhendo um para cada. Você podia fazer isso, com certeza. Mas, eu vou agora, nessa correção, pegar item por item e vamos analisar juntos esses itens aqui. Beleza? Bora lá, então. A 01 fala o seguinte. O modo mais provável de herança do heredograma B é o mitocondrial, pois se observa a transmissão da doença das mães afetadas para a prole, o que não ocorre em relação aos pais afetados. Então, vamos lá. Galera, você lembra de uma informação muito importante que é a tal da herança mitocondrial? Que é o seguinte. Nós recebemos as mitocôndrias da nossa mãe. Lembra disso? Quando ocorreu a fecundação, óvulo, espermatozoidezinho, cabiçudinho, o espermatozoide contribui com o material genético apenas, com o núcleo dele, com seus 23 cromossomos. Aqui no óvulo também tem os 23 cromossomos da mãe e todo o material celular, o citoplasma ali, as coisas, vem tudo do óvulo. A mitocôndria é uma organela toda diferente. Ela se multiplica sozinha. Então, nós não temos o nosso núcleo em formação para produzir mitocôndria. Ela vai se multiplicar sozinha. É por isso que todas as nossas mitocôndrias vêm da nossa mãe. Quando ocorreu a fecundação aqui, formou o zigoto. Nós temos a junção do núcleo do espermatozoide com o do óvulo, forma o núcleozão grandão. E as mitocôndrias que tem aqui no zigoto são as mitocôndrias que existiam no corpo da mãe. E a célula começa a se dividir, duas, quatro, oito, dezesseis, e essas mitocôndrias vão se multiplicando e vão sendo distribuídas para as células. Portanto, assim, numa herança mitocondrial, os filhos, eles sempre herdarão aquilo da mãe. Então, os filhos terão que herdar aquela característica da mãe. Repara uma coisa. Aqui você tem uma mãe afetada. Se essa herança for mitocondrial, ela vai mandar isso para os filhos. Então, aqui, o indivíduo dois é afetado, o indivíduo três é afetado, o indivíduo quatro é afetado, dois, quatro, dois, 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 três, dois, quatro. Todos os filhos daquela mãe. E aí, repara que, assim, essa mulher dois, um, não é afetada. Então, se ela não é afetada, os filhos dela não vão receber essa herança, entendeu? Porque todos esses indivíduos aqui, três, um, três, dois, três, três, quatro, recebem a mitocôndria da mãe. Então, eles vão ser iguais às mães. Repara que aqui, o indivíduo dois, quatro é afetado, ele tem um, dois, três, quatro filhos. Os quatro são afetados. Mas repara que os filhos dessa mulher aqui, três, seis, não são afetados. Eles recebem a mitocôndria dela, tá? E por isso que eles não são afetados. Já aqui, uma mãe afetada, né? Três, nove, os filhos quatro, três, quatro, 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 cinco são afetados. Portanto, todas as características de uma herança onde a mãe envia para os seus filhos sempre. Se a mãe é doente, os filhos vão ser, se a mãe não é afetada, vão ser herança mitocondrial, galera. Herança mitocondrial, é isso quem recebe só da mãe. Então, assinala aqui, sem medo, herança mitocondrial. Fechou? Então, zero, um, correta. Zero, dois. O modo de herança do heredograma E é recessivo ligado ao X, pois apenas indivíduos do sexo feminino são afetados. Rapazadinha. Ai, ai, vamos lá. Recessivo ligado ao X. Digamos assim, você quer chamar os genes de A e A, beleza? Então, a doença seria o A aqui. Lembra que ligado ao X significa que o gene está no X. E aí, nós temos a seguinte situação. Nos indivíduos do sexo biológico feminino, galera, nós teríamos três possibilidades aqui, né? Um homozigoto dominante. Galera, está ficando uma letra feia para caramba, porque eu estou fazendo com mouse, tá? Então, às vezes vai sair uns erros bizarros aí, mas vocês me perdoam, né? O importante é dar para entender aqui. Pode ser heterozigoto ou pode ser o homozigoto recessivo. Se a herança, se o padrão da herança fosse recessivo ligado ao X, apenas mulheres assim seriam afetadas, certo? Xazinho, Xazinho. Tem que ter recebido um alelo para a doença do pai e um da mãe. É isso que caracteriza uma herança recessiva ligada ao X, ligada ao sexo ali. Ele só se manifesta em indivíduos do sexo biológico feminino, que possuem dois cromossomos X, se essa pessoa receber um alelo para a doença do pai e um da mãe. Se ela for assim, ó, heterozigota, ela não manifestaria doença, porque o alelo para a doença é recessivo e o normal seria dominante, portanto, ela apresentaria um fenótipo normal. Seria normal portadora. Portanto, galera, se você afirmar que os indivíduos aqui, 4.1 e 4.2 são doentes por um caso de doença, herança recessiva ligada ao X, você estaria afirmando que ambas são Xazinho, Xazinho. Ou seja, elas têm que ter recebido um alelo para a doença do pai e um da mãe. E aí vem um problema, cara. Porque os indivíduos do sexo biológico masculino, numa herança onde o gene está no cromossomo X, eles possuem um representante daquele alelo só, um alelo só, um representante do gene. Então, ou o indivíduo é Xazão, Azinho, e aí ele não seria doente, ou ele é Xazinho, Y. E aí ele seria doente. Portanto, portanto, se esse indivíduo aqui, tá? 4.2, fosse Xazinho, Xazinho, isso significaria que ela teria recebido um Xazinho da mãe e um do pai. Ou seja, o pai teria que ser Xazinho, Y. Só que se ele fosse Xazinho, Y, concordo que ele seria doente, porque o único alelo que ele teria seria o alelo para a doença. Portanto, não, galera. Esse heredograma não demonstra uma herança recessiva ligada ao X. Não é essa a herança do heredograma E. Não é. Depois a gente vai ver qual seria o mais provável de ser doente. Então, risca essa possibilidade para o heredograma E, a 2 está errada. Opa, vamos para 4, que já vai comparar a 2. O modo de herança ligado ao Y é observado no heredograma A. Porém, a doença do heredograma C possui um padrão que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança. Bora lá, então, galera. Numa herança ligada ao Y, 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 quem é que tem cromossomo Y? Indivíduos do sexo biológico masculino. Portanto, se você estiver falando de uma herança ligada ao Y, estaria aqui. O padrão de herança seria aqui, tá? Então, a gente colocaria aqui, sei lá, Yazão, Yazinho, enfim. E aí você decide, ou a questão decide se a herança é dominante ou excessiva. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Cara, concordo que se for ligado ao Y, o indivíduo vai sempre manifestar aquele único gene que ele tem. Sempre. Então, o indivíduo do sexo biológico masculino que tiver um Aazão vai manifestar a característica do Aazão. Se ele só tiver o Azinho, vai manifestar a característica do Azinho. Mas mais do que isso, se o indivíduo é do sexo biológico masculino, na hora de ele formar os seus gametas, seus espermatozoides, ele vai formar espermatozoides que vão levar esse X e vai formar espermatozoides que carregarão o Y. Concordo? Para quem que ele envia aquele cromossomo Y? Para os filhos homens dele, beleza? Os filhos do sexo biológico masculino, na verdade, tá? Então, o padrão de herança que é ligado ao Y, nós vamos encontrar no herdeograma os filhos homens sempre terão que ser iguais aos pais. Porque ele sempre recebe o Y dos pais. Então, você nunca vai poder encontrar a diferença se for uma herança ligada ao Y. Ou seja, se o pai for doente, filho homem vai ser doente. Se o pai for normal, filho homem vai ser normal. Beleza? Isso é uma herança ligada ao Y. Então, vamos procurar. O seu heredograma é assim. Filho do sexo biológico masculino, sempre igual ao pai dele. E aí, a gente tem aqui. Papai 1, 4. Papai 1, 4. Se isso for uma herança ligada ao Y, e esse indivíduo é doente, todos os filhos dele, os filhos homens dele, receberão o Y dele. Então, terão que ser iguais a ele. E a gente observa aqui. Quais os filhos homens ele tem? 2, 3. 2, 5. 2, 7. 2, 8. Opa! Todos são iguais a ele. Então, pode ser. Mas isso tem que valer para todos os casais. Papai 2, 1. Papai 2, 1. Não é doente. Então, ele vai mandar o Y para os filhos dele. Normal. Com alelo normal. Então, os filhos homens não podem ser doentes. E eu vejo aqui. 3, 2, 3, 4, 3, 5. Opa! São iguais aos pais. Caramba! Por enquanto, está dando certo. Cara, você vai ter que testar para todos. Olha aqui. Papai 2, 5. Opa! Ele é doente. Então, seus filhos do sexo biológico masculino também tem que ser. E a gente vem. 3, 6. 3, 7. 3, 8. Caramba! Deu certo! E aí, você ia fazendo com todos os outros. E sim, galera! Sim, sim, sim! O heredograma A, O modo de herança é ligado ao Y. E aí, você usa esse mesmo conhecimento para testar se o heredograma C também pode ser assim. Lembra? Ligado ao Y, o filho do sexo biológico masculino tem que ser igual ao pai. E aí, você vem aqui. Papai 1, 1. Cara, papai 1, 1. Ele não poderia ter filhos doentes, certo? Mas aí, olha só. 2, 2. E aí, já pegou aqui. 2, 7. Filhos diferentes dos pais ali, galera. Já era. Não tem como esse heredograma C ser uma herança ligada ao Y. Não tem como. Tranquilo? Errada 0, 4. Bora para 0, 8. A 0, 8 trata do heredograma D. A doença presente no heredograma D pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva. Porém, é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva por se tratar de uma doença rara e pelo fato de os indivíduos sem a doença não serem portadores do alelo raro responsável pela manifestação da doença. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você pegar esse heredograma e analisar os cruzamentos você vai ver que não é conclusivo se essa doença é autossômica dominante ou recessiva. Poderia ser os dois. Poderia ser os dois. Quando que vai ser conclusivo? Quando você encontra um casal com o mesmo fenótipo e que tenha um filho com um fenótipo diferente deles. Isso significaria que esse casal que é igual no fenótipo possui um alelo que estava escondido e apareceu só nos filhos no fenótipo dos filhos. ou seja, os pais seriam dominantes a característica expressa pelos pais seria dominante e a dos filhos. Mas não tem um caso desse aqui. Você não encontra uma situação dessa. Mas aí, galera, o que a gente vai se ater nesse item aqui? A justificativa dele, galera. A justificativa dele. Olha só. Ele fala que é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva por se tratar de uma doença rara. Primeiro que já é uma explicação tanto quanto polêmica e controversa. Segundo, ele fala que os indivíduos sem a doença não são portadores do alelo responsável pela manifestação. Cara, se a doença fosse recessiva como é o caso que ele fala aqui todos os indivíduos com a doença seriam azim, azim. Concorda? Só quer botar outra letra pode botar. Concordo com isso? E concordam comigo que se a característica normal é dominante pelo que ele falou, anunciado ali concordo que os indivíduos normais podem ter o alelo da doença. Eles não podem ser heterozigotos? Uma característica dominante não se manifesta no indivíduo heterozigoto? E mais, cara. E mais, está vendo esse casal aqui? Esse casalzinho aqui, ó. Se essa doença fosse recessiva concordo comigo que não, vão até o primeiro. Concordo que esse indivíduo seria azinho, azinho, certo? E esse indivíduo aqui teria um azão. Mas concordo que eles têm um filho aqui, ó. Esse filho é doente? Se esse filho é doente concordo que é porque ele é azinho, azinho? Se ele é azinho, azinho é porque ele recebeu um azinho do pai mas também tem que ter recebido um azinho da mãe. Ou seja, essa mãe teria que ser heterozigota. Então, já quebra essa justificativa dele aqui, ó. Ele está falando que o mais provável é que seja autossômica recessiva porque os indivíduos sem a doença não são portadores do alelo. Não, galera. Claro que não. Uma característica dominante ela é expressa num heterozigoto. Então, a gente pode ter indivíduos com o alelozinho da doença escondido. Errada 0,8. Oh! Bora! 16 agora. O heliograma C possui o modo de herança recessivo ligado ao X porém não se descarta a possibilidade dele ser dominante ligado ao X ou autossômico. Galera, olha só. Quando você bate o olho no heredograma e vê apenas um dos dois sexos biológicos ali afetados desconfie. Desconfie que a questão está querendo te pegar. Você está vendo que todos os indivíduos afetados pela doença ali são do sexo biológico masculino? Estão vendo isso? Desconfie. Mas tome cuidado no que você vai desconfiar. Você pode desconfiar do quê? Qual é a primeira coisa que a galera desconfia? Ligada ao Y. Ah, isso aqui é uma herança restrita ao sexo. Só o indivíduo do sexo biológico masculino tem, então está no Y. Galera, lembra o que a gente viu na alternativa do começo lá? Se fosse ligada ao Y, filho do sexo biológico masculino, teria que ser igual ao pai. Teria que ser igual ao pai porque ele recebe o Y do seu pai. E aí a gente tem aqui o indivíduo 2,2 é filho desse 1,1 e no entanto eles são diferentes. Ou seja, pum, cancela ligado ao Y. Do que você vai desconfiar quando só o indivíduo do sexo biológico masculino apresentar aquela doença ali? Recessiva ligada ao X. Cara, é como o exemplo do daltonismo e da hemofilia. Como é que seria um exemplo desse? O indivíduo aqui numa herança recessiva ligada ao X o indivíduo do sexo biológico masculino ele vai poder lembra, a gente viu isso antes só vou falar bem rapidinho. Ele pode ter dois genótipos aqui. XAzão, Y XAzão, Y esse aqui seria o afetado, certo? Porque eu estou chamando a doença de recessiva. De quem que esse indivíduo recebeu o alelo da doença ali? da sua mãe. Então, porque do pai ele recebeu Y, concorda? Então, a mãe ela teria que ter um alelo para aquilo ali. Vê se essa situação combina aqui. O indivíduo aqui ele é X Azinho, Y e aí ele recebeu isso aqui da sua mãe. Essa mãe pode ter um XAzinho? Pode, cara. Desde que ela obviamente teria que ser XAzão aqui. Ela pode receber. E aí ela mandou esse XAzinho também para esse filho dela aqui. Então, esse camarada também é um XAzinho Y. E aí, tudo bem, galera? O que vai acontecer? O que você não pode ter em hipótese alguma aqui? O que você não pode ter é uma mãe doente numa herança recessiva ligada ao sexo. Você não poderia ter uma mãe doente com um filho normal. Porque, concorda? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que... Digamos, tá? Estou só supondo aqui essa situação... Vamos pegar... Aqui, ó. Digamos que essa... Vamos fazer uma cor preta aqui para ficar igual, né? Digamos que essa mulher aqui fosse afetada, tá? Afetada, fosse doente. Se isso fosse uma herança recessiva ligada ao X, Concordam que ela seria Xazinho, Xazinho? Concordam comigo? Xazinho, Xazinho, ela seria? O que ela manda para todos os seus filhos? Xazinho? O indivíduo do sexo biológico masculino recebe o Y do pai e o X da mãe? Ou seja, a mãe só tem Xazinho para mandar, então esse indivíduo teria que ser doente. Então, se você encontra uma situação assim, aí cancela a herança recessiva ligada ao sexo. Mas não tem situação assim. Então, todos os indícios levam a crer justamente que como nós só temos indivíduos do sexo biológico masculino afetados, isso é uma herança recessiva ligada ao X. Você pode fazer o teste com todos os casais e vai fazer sentido esse tipo de herança. Mas agora, galera, ele está falando que isso aqui poderia ser uma herança dominante ligada ao X. Dominante ligada ao X. Aí eu vou apagar tudo disso aqui para fazer de novo para você. Galera, uma herança dominante ligada ao X seria o mesmo esquema. Xazão seria o azão seria o dominante. Beleza? Então, se você pega um indivíduo assim, esse seria o doente. certo? Esse seria o doente. Então, vem aqui, você pega esse indivíduo. Ele seria Xazão Y. Concorda comigo? Ele seria Xazão Y. O que ele manda para as suas filhas do sexo biológico feminino? O cromossomo X ou o cromossomo Y? O cromossomo X. Ou seja, essas mulheres aqui, 3,2 e 3,3 que são filhas do indivíduo 2,2 elas teriam obrigatoriamente que ter recebido um Xazão do seu babai. Cara, e se esse azão que é o dominante fosse o alelo da doença, elas teriam que ser doentes. Então, não tem como numa herança dominante ligada ao X não tem como um papai aqui, um indivíduo sexo o pai ser doente e a filha normal. Não tem como porque essa filha recebe o cromossomo X do pai. E se ela e se fosse dominante ela apresentaria aquela doença. Portanto, errada aqui também o item 16. Caramba, professor, só tem alternativa errada. Quase todas, mas vamos lá. 32. A probabilidade de a próxima criança do casal 3,3 3,4 do heredograma E ser afetada e ser do sexo feminino é de 25%. Galera, vamos lá. Esse heredograma aqui se enquadra muito bem em que situação? Lembra que eu falei antes para vocês um casal igual casal casal igual mesmo fenótipo com filho diferente filho com fenótipo diferente e se enquadra totalmente numerança autossômica recessiva nesse caso aqui. Olha só, esse casal aqui seria heterozigoto então o alelo da doença estava no genótipo deles, mas como é recessivo ele ficou escondidinho, ele não se manifestou. Mas aí, para os filhos, os alelos se encontraram. Então, esses filhos são asinho, asinho, receberam um asinho de cada um dos pais. Beleza? então isso seria uma herança recessiva autossômica. Mas aí, ele quer um cruzamento. Então, o cruzamento que nós temos é esse, asão, asinho com asão, asinho, cruzamento duplo heterozigoto. Beleza? Deixa eu tentar fazer um quadrinho aqui, vai ficar ridículo com esse mouse, mas vamos tentar fazer. Um diagrama de Puné, nós temos um quadro. Galera, desconsidera agora para o cálculo os filhos que eles já têm, né? Cada um vai conversar outra história, vai ter uma probabilidade nova, então desconsidera aquilo ali. Ó, distribua aqui alelos do papai, alelos da mamãe. E aí, eu faço um encontro desses alelos para ver como podem ser os filhos, claro. Os filhos podem ser asão, asão, podem ser asão, asinho, asão, asinho, ou asinho, asinho. Beleza? Ele quer o que é aqui? A probabilidade de ser afetada, da próxima criança ser afetada. Qual a probabilidade da próxima criança ser afetada? Quando esse casal tiver filhos, a probabilidade da criança ser afetada está aqui, ó. Uma entre quatro possibilidades. Existe, o número de eventos desejados é um, o número de eventos possíveis é quatro. Então, nós temos ali a probabilidade da criança ser afetada é um quarto. Só que, ele quer e ser do sexo feminino. Então, ele quer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele quer que seja afetada e que seja do sexo feminino. Então, nós precisamos multiplicar essas probabilidades. Que probabilidades? A probabilidade de ser afetada multiplicada pela probabilidade de ser do sexo feminino que é 50%, que é um meio ali. Então, nós teremos nessa multiplicação um oitavo. Um oitavo, galera. e ele dá que a chance é 25%. 25% essa resposta fosse um quarto. Um oitavo daria 12,5%. Portanto, está errado. Essa era uma pegadinha para quem não fosse considerar o sexo feminino ali na hora da resposta. Então, mais uma errada. Olha só como é difícil a prova da USP. Tem poucas alternativas certas. para fechar a questãozinha de genético item 64. É possível que apenas um indivíduo da primeira geração do heredograma E tenha um único alelo raro que foi transmitido aos seus descendentes. O encontro desse alelo é promovido pelo casamento com sanguíneo resultando em indivíduos com a doença na quarta geração. Galera, vamos testar? É só testar, galera. Se ele está falando aqui que o alelo é raro e tal e como nós temos aqui um casal com um fenótipo um filho diferente a gente descobriu ali no item anterior que esse casal teria que ser heterozigoto certo? E as meninas aqui teriam que ser homozigoto recessivo. Então, elas são portadoras daquele alelozinho para a doença. E ele fala que é possível que apenas um indivíduo ali do início ele tivesse só um deles. Pode ser ou não pode? Pode ser ou não pode? Pode, galera. Olha só. Digamos que aqui digamos que seria aquela mulher ali. Nós temos Azão, Azão aqui e aqui seria Azão, Azinho. Aí vamos supor que obviamente esse indivíduo aqui só manda Azão para os seus filhos. Então, mandou Azão veio Azão também de cá e o Azinho foi enviado para as duas Azinho. Pode acontecer ou não pode? Claro que pode. Pode mandar Azinho para todo mundo. E aí, esse indivíduo aqui seria Azão, Azão. Pode ser também. Esse indivíduo aqui seria Azão, Azão. Esse Azinho pode ter sido enviado aqui pela mãe para o indivíduo 3,3. Esse Azinho pode ter sido enviado aqui pelo pai para o indivíduo 3,4. E aí, um alelo que seria raro na população que quase ninguém tem o encontro dele foi facilitado por isso aqui. Está vendo esses dois tracinhos aqui? Esses dois traços indicam casamento com sanguíneo. Você concorda que esses indivíduos são parentes? Esses indivíduos são primos. Primos. Está vendo aqui? O indivíduo 2 2 e 2,3 são irmãos. São irmãos. E aí, esse aqui é filho de irmãos. São primos. Eles não entenderam ali nessa bagunça toda nesse dogrão. É um casamento com sanguíneo. E como aquele alelo circula naquela família, a chance do encontro num casamento com sanguíneo é muito maior do que se esse cruzamento fosse aleatório com o indivíduo de uma outra família. Beleza? Portanto, o item 64 está correto também. Aí, a gente retorna. Olha só. Só o 64 volta, 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 volta. e o 1 estariam corretos. Portanto, o gabarito 65. Beleza, galera? Bora para a questão 33, então. A questão 33 fala ali de zoologia, ou de divisão celular também, uma questãozinha bem interessante. Então, ele dá aqui. Abaixo pode-se ver uma representação esquemática da reprodução das abelhas. E aí, estão lá. Rainha fé, fêmea fértil, o óvulo não fecundado, dando origem a um zangão, que é um macho fértil, que produz espermatozoides, e aí tem um óvulo fecundado, dando origem a uma operária, fêmea estéreo, ou, 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 uma rainha, fêmea fértil. Vamos ver o que a questão vai cobrar sobre esse esquema aqui. Sobre as abelhas e os mecanismos de formação de gametas, é correto afirmar que a meiose é o tipo de divisão celular que produz os gametas masculinos e femininos. Cara, se essa 01 tivesse vindo numa questão sobre animais que não tivesse mostrando um esquema de abelhas, ela estaria correta. Porque assim, se tu pegar os outros animais, pega a espécie humana, a meiose é uma divisão que serve para produzir gametas masculinos e femininos. Mas olha só o que acontece no esquema das abelhas, cara, e esse item pegou muita gente. Tu tá vendo aqui que uma rainha consegue, através de um óvulo não fecundado, originar um zangão? O gameta da rainha, da fêmea, tem apenas metade do número de cromossomos. Se esse óvulo não for fecundado e conseguir se desenvolver e gerar um zangão, esse zangão apresenta metade do número de cromossomos só. Essa é uma reprodução bem conhecida para as abelhas. Depois vai ter um item falando sobre ela, então vou deixar mais para frente. Mas galera, esse zangão aqui, os óvulos, deixa eu te fazer de outra cor? O óvulo, os gametas, eles são haploides, tá? Haploides, são N. Os gametas são N. Então o espermatozoide é N, o óvulo é N. Quando a gente junta os dois gametas, nós temos a formação de um zigoto 2N. Então assim, o óvulo fecundado, nós já teremos a junção dos dois, do N do óvulo com N do espermatozoide. Portanto, essa operária e essa fêmea são 2N, são diploides. só que nas abelhas, o macho, o zangão, ele é haploide, porque ele é originado a partir de um óvulo que não foi fecundado. Ele só vem do óvulo da mãe. Então ele é haploide. Portanto, se o zangão é haploide, ele não pode sofrer meiose para formar o seu espermatozoide. Porque uma célula haploide não sofre meiose. Se uma célula haploide sofrer meiose, as células filhas seriam N sobre 2. Não tem como isso acontecer. Portanto, nas abelhas, a produção do espermatozoide que é feito pelo zangão se dá por mitose. Cara, essa é uma pegadinha, um erro muito comum. Se liga nisso aí. Se liga. Errada 0. 0. 2. As abelhas operárias são iguais geneticamente, ou seja, possuem os mesmos alelos. Galera, as abelhas operárias são 2N, resultantes da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Cara, essa afirmativa seria a mesma coisa que falar que um casal ali, um ser humano ali, uma mulher tem, vão ter, se eles têm 5 filhos ao longo da vida, todos são iguais. Eles não veem da fecundação de um óvulo por um espermatozoide? Cara, isso é fecundação. Na hora da formação dos gametos, os gametas não são iguais geneticamente falando, então não, cara, não são iguais, não são iguais, com certeza não, porque eles vêm daquela fecundação, então é errado. 04. Os componentes químicos presentes nos agrotóxicos e as mudanças climáticas são duas possíveis causas do declínio populacional das abelhas melíferas registrado nos últimos anos. Cara, esse assunto é muito importante, cara. As populações de abelhas têm diminuído muito nos últimos anos, são vários os fatores responsáveis por esse declínio da população, mas sem dúvida nenhuma, agrotóxicos e mudanças climáticas são dois dos importantes, dos principais. 04. Correta. 08. A relação ecológica entre as abelhas é harmônica e interespecífica, caracterizando uma relação de proto-cooperação na qual se observa divisão de trabalho. Galera, as abelhas de uma colmeia são todas da mesma espécie, portanto, portanto, pequeno gafanhoto, não é uma relação interespecífica, tá errado isso aqui, é uma relação intra-específica, e não é do tipo proto-cooperação, é do tipo sociedade. Abelhas são insetos sociais, possuem divisão de tarefas, formação de castas, errada 08. 16. As abelhas são diploides, exceto as operárias, que são haploides. Essa característica torna as operárias estéreis. Eu já fiz pra você antes ali um esqueminha que mostra que não. Quem é haploide são os angões, porque eles vêm de um óvulo não fecundado, eles só vêm do óvulo. Já as operárias são diploides, cara. Então, é errado aqui também, a 16. 32. A partenogênese é observada na reprodução das abelhas a partir do desenvolvimento dos óvulos fecundados da rainha com a participação dos espermatozoides dos machos férteis. Galera, cara, estão cheias de pegadinha ali, né? A partenogênese é justamente o nome dessa reprodução aqui, quando nós temos um indivíduo oriundo do desenvolvimento de apenas um gameta, sem ter ocorrido a fecundação. Então, nós temos a partenogênese em várias espécies animais, tá? Geralmente, artrópodes, tá? Então, a gente pode ter inseto, pode ter aracnídeos, mas também já foi observada a partenogênese em répteis, por exemplo, tá? Então, assim, quando o indivíduo do sexo biológico feminino, ele é capaz de se reproduzir sozinho, gerar um outro indivíduo a partir do seu gameta, do seu óvulo, isso é partenogênese. Portanto, é errado a 32 ali. 64. Dependendo do tipo de alimentação que recebem na fase larval, os óvulos fecundados originam abelhas operárias ou rainhas. Perfeito, galera. É justamente isso. Fecundou o óvulo ali, nasceu o zigoto, 2N, vai formar uma larva e tal. Como é que o indivíduo vai ser uma rainha ou uma operária? Depende da alimentação que ele receber enquanto larva. As abelhas que vão virar operárias recebem um tipo de alimentação, as larvas que originarão rainhas recebem uma alimentação especial, geleia real, com substâncias diferentes que desenvolvem o corpo, desenvolvem o aparelho reprodutivo, enquanto as operárias vão ter o aparelho reprodutivo atrofiado, por isso elas são estéreis. Beleza? Fechou? Gabarito, portanto, 64 e 0468. Bora para 34. E para fechar essa parte 1 aqui da correção da prova da UFSC 2020, temos uma questãozinha que envolvia citologia e fisiologia. Bora lá. As figuras representam as junções celulares presentes tanto nos discos intercalados do tecido muscular estriado cardíaco, figura 1, quanto no tecido epitelial de revestimento. Beleza, galera? Então, nós temos aqui as junções, está aqui, junção comunicante, está aqui, zônula de adesão, desmossomos, e na figura 2, zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomos, junção comunicante, emidesmossomos, cara, todas especializações de membrana. Beleza? Boa parte delas ali, a maior parte delas para aumentar a adesão entre as células. Beleza? Manter aquelas células unidas, comunicar uma célula com a outra. Sobre as junções celulares representadas nas figuras e sobre as especializações de membrana, é correto afirmar que 0,1, essas junções são responsáveis por manter unidas as células dos tecidos conjuntivos. Galera, qual foi o exemplo que ele deu aqui? Da onde que é essa célula? Tecido muscular. E essa aqui? Tecido epitelial. Então, nós temos, você está vendo que nós temos aqui tecido muscular na figura 1, tecido epitelial na figura 2? Então, da onde que ele tirou o tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo, as células são espaçadas, tem muita substância intercelular no meio delas, elas não são juntas. Então, as células do tecido epitelial é que são juntinhas, por isso tem aquelas especializações de membrana, aquelas junções. Então, é errada, 0,1. Nos discos intercalados, há várias junções comunicantes que fazem com que um estímulo possa se espalhar rapidamente por todas as células musculares estriadas cardíacas, o que leva o coração a contrair. Então, vamos lá, nós temos aqui nessa figura 1, ele falou, discos intercalados do tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco se encontra no coração e tem como grande, grande, grande caráter, primeiro, é um tecido estriado, possui as estriadas, a gente consegue observar isso, ele é um tecido muscular de contração involuntária, a gente não tem controle sobre essa contração e a contração forte. Uma grande característica que as células musculares têm justamente são esses discos intercalados que fazem a junção, a comunicação das células. Isso é uma característica importante, fundamental. Por quê? Porque ao receber um estímulo lá no nó do sino atrial, esse estímulo ele vai ser propagado por todas as células. Então, é aquele lance da contração tudo ou nada, ou o estímulo vem e contrai tudo ou não contrai nada. E é maneira rápida, o coração tem que contrair como um todo, não pode uma parte dele contrair a outra ficar parada para sempre lá. Então, isso é uma característica muito importante e com certeza a 02 está correta nesses discos intercalados, a várias junções comunicantes que fazem com que o estímulo possa se espalhar rapidamente por todas as células musculares estriadas cardíacas, o que leva o coração a se contrair. Perfeito. 04. Observam-se no tecido epitelial interno do intestino delgado projeções da membrana celular que ampliam a capacidade de absorção conhecidas como microvilosidades. Galera, apesar dessa imagem não mostraram o nome microvilosidades, está aqui, galera, no desenho. Olha só, isso aqui são microvilosidades, são projeções da membrana que revestem internamente o intestino delgado, principalmente aquelas porções do jejuno e do hílio que vão absorver as coisas. Uma microvilosidade aumenta a área de contato, a superfície de absorção, portanto, 04, corretíssima. 08, a diferença estrutural entre o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso é a quantidade decrescente de discos intercalados entre esses tecidos. Galera, discos intercalados que unem uma célula a outra, elas são características do tecido muscular estriado cardíaco, não dos demais tipos de tecido. Os colis, por exemplo, nada a ver, nem tem isso aqui. Então, não, totalmente errada, nada a ver a 08. 16, no tecido epitelial interno do intestino delgado, a zona de oclusão seleciona substâncias que serão transportadas diretamente ao sangue, eliminando a necessidade de essas substâncias passarem pelo interior das células epiteliais. As zonas de oclusão aqui, está aqui nessa imagem, as zonas de oclusão, isso aqui serve para basicamente grudar uma célula na outra. Não passa o negócio aqui no meio, não passa substâncias no meio. Quem vai absorver aqui, as microvilosidades vão absorver, isso aqui vai passar pela célula e vai para o sangue. Beleza? Então, vai ser absorvida pela célula, então, a zona de oclusão vai grudar ali, não é ela que seleciona nem deixa passar ali por dentro. Não, galera. Portanto, gabarito dessa aqui apenas 4 e 2. Fechou, rapaziada? E com isso a gente encerra a primeira parte da correção da prova da USP 2020. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A prova da USP é uma prova específica e eu quero que quando você for fazer uma prova da USP, sempre tenha em mente o que aconteceu com essa primeira parte aqui. A maior parte dos itens é incorreto. Geralmente é assim, não vou dizer que é uma regra, vale para todas as questões, mas para quase todas as questões a maior parte dos itens das proposições são incorretas. Então, fique atento a isso, não saia por aí marcando tudo que vier pela frente porque a chance de você zerar a questão assim é grande. se você gostou se você gostou não esquece teremos a parte 2 corre para a parte 2 assistir mas antes de fazer isso curte esse vídeo se inscreve no canal ativa as notificações porque eu tenho muito muito conteúdo para disponibilizar para você valeu galera foi um prazer abraço e até a próxima aula tchau tchau tchau